Amigos do Portal J124 Horas, boa tarde. Desde o início da tarde de hoje, que a gente tem recebido mensagem de pessoas reclamando da falta de atendimento aqui na UPA. Estou chegando aqui, o William está saindo nesse momento. E um detalhe, desistindo de ser atendido, porque até agora nada. William, você chegou por volta de que horas? Por volta de uma e meia a gente chegou. Eu deixei ela e voltei para o meu trabalho, né? Porque eu tenho um trabalho e não poderia ficar esperando. E tinha muita gente esperando. Pois é, e ela ficou só entrando em contato comigo. O atendimento está demorando, não está dando certo. Vem aqui para ver se você consegue fazer alguma coisa. Eu vim quase agora, 5 horas, 5 e meia. E até agora sem atendimento, o pessoal não fala nada. Os médicos também não dão as caras, ninguém resolve nada. A gente vai de um lado, vai do outro. E ninguém arca com nada. Até a assistente social foi negligente com a gente também. E o que a gente tem que fazer, infelizmente, é ir para casa e tentar resolver de outra forma. A gente vai fazer agora para pagar no particular. Ou seja, a gente vai pagar duas vezes, como o senhor tinha até falado, né? Pagar duas vezes. A gente paga aqui e vai ter que pagar o particular para tentar resolver o problema. Infelizmente. Obrigado. Pois está bom. Boa sorte, querido. Obrigado, viu? Ok, então. Então está aí, gente. Olha, na verdade, tem muita gente reclamando. Nós recebemos mensagens de muitas pessoas. Mas sempre a gente busca alguém que fale para a gente, para que conte com as suas próprias palavras a situação. Aqui está um cidadão que está com a mãe dele. A mãe dele teve problema de coração, né? Ela é cardiopata e está aqui já há um bom tempo. Eles estão na fila. Vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui. Parabéns. Boa tarde, jovem. Boa tarde. O seu nome é? Lohan. Lohan, você falou agora porque você está com a sua mãe aqui na fila de espera, né? Exatamente. Há quanto tempo? Proximadamente três horas ou mais, né? Chegamos aqui e ela sofreu um acidente de moto. É cardiopata, hipertensa, diabética. Está cheia de escoriações na perna dela. E até agora não foi atendida. Recebeu atendimento da classificação de risco. Mas tem exatamente duas horas e meia que nós estamos esperando ser atendido pelo médico. Tem dois médicos que não conseguem simplesmente dar assistência e atendimento para a população. Você conseguiu contato com alguém da administração para saber o porquê dessa demora? Não. Nós estamos exatamente nesse período também aí de duas horas pedindo para conversar com alguém, com o diretor. Mas ele não deu as caras, ninguém apareceu. Ninguém dá nenhum tipo de explicação para a gente. Ok, então. Você vai, claro, continuar assistindo aí, né? Vamos assistir aqui. Ok, então. Por boa sorte aí para você e sua mãe. Tá ok, obrigado. Ok, então, gente. Olha só a situação essa. Muita gente aqui. Aquele rapaz, a senhora, ele já desistiu, né? Quando nós chegamos aqui, encontramos duas senhoras que já estavam saindo. Disseram que depois de cinco horas de espera, mas elas foram atendidas. Inclusive disseram que foram muito bem atendidas, né? Graças a Deus. Agora, a realidade é essa. Lá dentro tem muita gente, né? A espera é enorme. E um detalhe. Nós, antes, fazíamos a matéria, começámos esse vídeo, fizemos o contato, tentamos o contato com a senhora social, mas no momento ela não estava na sala dela, deve ter saído aí para alguma missão na parte interna. E fizemos o contato com a equipe de portaria, pessoal da segurança, para informar que estamos as ordens, caso alguém da administração tenha algo a falar. Eu espero que tenha, porque quem administra algo público e quando o público reclama, ele está sendo reclamado pelo patrão. E quando o patrão reclama, a resposta tem que ser dada. A explicação tem que ser dada. Pelo menos uma desculpa. É isso que a gente espera. Pelo menos é falar o porquê disso tudo. Se é a quantidade de pessoas que está maior do que o dia a dia, se é a quantidade de médicos que está menor do que o habitual, ou se é o tipo de problema que está chegando. Enfim, seja o que for, vai ser muito tempo de espera, na nossa opinião, para um local que é denominado Unidade de Pronto Atendimento. A não ser que mude o nome. Unidade de Péssimo Atendimento. Eu espero que não seja necessário para essa mudança. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O espaço está aberto para a administração da UPA. Portal JC, 24 horas. Com você.